Crianças da educação infantil de duas escolas de Linhares participaram nesta semana de atividades culturais. Em São Rafael, os pequenos visitaram um parreiral. Os estudantes do CEIN Alfredo Cristi, no distrito de São Rafael, visitaram o parreiral do produtor Giovanni Rigoni, no polo de uva do Programa Municipal de Fruticultura de Linhares. As atividades fizeram parte do projeto Resgatando a Cultura Brasileira, e idealizado pela escola. Falando ainda de educação infantil, no CEIN Enoque de Freitas, no bairro de Uparanã, aconteceu o encerramento do projeto Educação Ambiental Vamos Cuidar de Nós. Foi feita a exposição e apresentação dos trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre, que contou com mostra cultural e cinema 3D, envolvendo todas as turmas da escola. O projeto teve por objetivo trabalhar a sensibilidade das crianças, professores e comunidade, a fim de que se sintam corresponsáveis e percebam a importância de suas ações nos locais em que estão inseridos. Diversas atividades foram realizadas, como experiências envolvendo elementos e curiosidades da natureza, tais como ar, fogo, água, vento, oficinas de arte, reciclagem, pinturas, exposições e apresentações de animais e plantas medicinais.